Hoje você vai conhecer uma história emocionante, daquelas de arrepiar, que nos enche de orgulho. Nós vamos mostrar a história do Alex. Viemos até o setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia. Então vem comigo. Eu escrevi para vocês, para contar a história dele. Porque o Alex nascia uma criança perfeita, mas com seis meses surgiu um problema de saúde, que faltou oxigênio no cérebro e ele parou de andar. Aí de lá para cá foi essa jornada. A gente passando com ele nos médicos, até que ele começou a fazer as cirurgias. E ele fez 12 cirurgias. Se ele não tivesse feito essas 12 cirurgias, hoje ele não estaria andando da forma que ele anda. Como é que está o coração de mãe, sabendo que o Alex está perto de realizar esse sonho? Não, eu fico emocionada porque a gente é mãe e a gente nunca deixa de não querer realizar o sonho dos filhos da gente. Eu saí de perto ali agora, para o Alex não ouvir, para contar para você de casa. Qual é esse sonho? Um sonho que o Alex carrega durante muitos anos. Ele é fã da Record, assiste sempre aos programas. E dentro dos nossos telejornais, a gente sempre mostra o trabalho da Polícia Militar. Dentro da Polícia Militar, o Alex tem uma admiração muito grande, por todos os policiais, claro. Mas em especial pela Rotam. E o sonho do Alex é dar uma volta na viatura da Rotam. Um sonho não difícil de ser realizado. Mas que ele carrega isso há muitos e muitos anos. E por conta desse sonho, a mãe do Alex, a dona Fátima, entrou em contato com a nossa produção. E eu quero conhecer o Alex agora, cadê ele? Sabe por que a gente está aqui hoje, Alex? Não sei não, cara. Não sei não. Está um pouco assustado, né? Chega aqui, repórter, cinegrafista, toda uma equipe de televisão. Não sabe o que eu falei, é... Ninguém te contou nada? Não, até agora não. Deixa eu sentar aqui do seu lado. Isso, vamos lá. A gente vai ficando velho, né? Vai. Faz 38 anos, não é 15 mais. Não é 15 mais não. Qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho hoje, assim... Eu gosto muito de coisas assim da militar, sabe? Militar? É. Da polícia? Isso. Você assiste muito a Record? Assisto. Acompanhe o trabalho da polícia, através da tela da Record. Acompanhe. Dentro dessa área militar, o que você gostaria de realizar? Andar na viatura da Rotam. E se você conseguisse realizar esse sonho? Ah, ia ser fera, né? Pessoal, eu ia andar de Rotam? Ia tirar onda, hein? Ia tirar onda. Quantos anos você carrega esse sonho com você? Ah, eu tenho uns 19 anos, mais ou menos. Desde quando eu conheci o colega meu, eu falei, não, estrelha é bom. Você tinha aí na faixa de 18, 19 anos? É, com certeza. Todo esse tempo, com esse sonho? Toda a vida eu falei pra minha mãe. Falei, mãe, eu vou andar com esse povo aí. Não sendo no camburão de trás, né? Aí não pode, né? Não pode, né? Mas você é um cara do bem, um cara que a gente tá vendo aí. Olha a alegria dele, né? Esse sorriso tão contagiante. E você tem um triciclo também, né? Tem, cara. Tudo motorizado. De vez em quando eu dou uns cavalo de pau. Até agora, você não sabe por que a gente tá aqui? Agora eu comecei a desconfiar. Começou a desconfiar? É. De quê? Uai, de repente, né? Será que é o rotanda que tá aí? Não, né? Vê se tem alguém da rotanda. Não tem não, cara. É pior que não tem. Então, o que é isso? Quem é Alex? Quem é Alex? Eu sou doido. Eu sou doido. Quem chegou aí, Alex? Eu sou doido. Alex, né? É. Você? Vai. E aí, você? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, você é? E vai receber um presente? Sim. Alex, sabemos que você é fã. da rotanda, isso é muito importante pra gente, tá? Então, um mil de lembrança aqui do batalhão de rotanda, entrega pra você, tá? Pra você já vestir pra fazer o devido patrulhamento conosco aí. Tô pronto. Vamos, então, embarcar? Você vai de primeiro homem ali, de comandante da equipe, tá? Então, nós estamos aí fazer um deslocamento com você, pra você sentir um pouquinho da emoção do que é estar dentro da barca de rotanda. Obrigado. Ok? Ui. Vai de comandante da equipe, hein? A cada curva, uma sensação nova. Alex está em êxtase e se sentindo um policial da rotanda. O patrulhamento pelas ruas do setor durou 10 minutos, mas foi o suficiente pra realizar um sonho de quase 20 anos. Feliz, mas feliz mesmo, sem quantia, sem palavras. Ainda vai guardar, além da recordação na memória, né? A camisa também fica de presente. Vou pôr no mural, vou pôr no mural. Nossa, a camisa aqui eu vou pôr no mural. Muito obrigado mesmo, vocês estão de parabéns, cara. É uma satisfação enorme pra gente, né? Ter saber que pessoas aí almejam, ter um sonho de um dia vestir essa farda. Assim como pra nós também foi um sonho e conseguimos aí realizá-lo. Realizando o sonho dele, realizou o sonho da nossa família. Do meu esposo. O sonho dele é o seu sonho? O sonho dele é meu sonho. Meus filhos sonham é o que eu sonho também.